Irmãos, vejam, a audiência geral do Papa Francisco de hoje, dia 16, foi suspensa por causa da proximidade com a solenidade da Assunção da Virgem Maria, celebrada ontem, dia 15, quando o Papa rezou Ângelos da janela do Palácio Apostólico, depois da interrupção das audiências no mês de julho, a audiência geral da quarta-feira, 9 de agosto, marcou o retorno deste evento. Durante esta audiência, o Papa centrou a sua reflexão na sua viagem à Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, que aconteceu de 2 a 6 de agosto. Na quarta-feira, 21 de junho, o Papa Francisco também não celebrou a audiência geral. Na Praça de São Pedro, por causa da cirurgia abdominal que fez em 7 de junho, após um período de recuperação pós-operatória, Francisco voltou a pregar na audiência geral de 28 de junho. Na Casa Santa Marta, o Papa Francisco está preparando a sua próxima viagem à Mongólia, que será de 31 de agosto a 4 de setembro. Francisco visitará a nação asiática, com mais de 3 milhões de habitantes, com apenas 1.300 membros da Igreja Católica. Só 2% da população é cristã. O Papa Francisco está preparando a sua viagem à Jornada Mundial da Igreja Católica, com mais de 1.300 membros da Igreja Católica, com mais de 1.300 membros da Igreja Católica. O Papa Francisco está preparando a sua viagem à Jornada Mundial da Igreja Católica.